Bem-vindo ao portal Minha Ferramenta Hélice Ferragens. Eu sou o Diego e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz a montagem e a instalação de uma bomba de água periférica. Bom, se você possui algum reservatório, uma piscina, um tanque de água e deseja drenar essa água e até mesmo reutilizar a água para irrigar as plantas ou qualquer outro fim, então você vai precisar possivelmente de uma bomba periférica. O modelo de bomba que nós vendemos na nossa loja, que inclusive você encontra também na nossa loja virtual, é a bomba periférica da Somar, que é uma marca distribuída pela Schuss, a mesma fabricante de compressores. Esse modelo aqui é o modelo SHP35. É uma bomba que tem meio cavalo de potência e tem uma boa vazão também. Lembrando que a bomba periférica, ela não solta água com alta pressão. Então, por exemplo, não é indicada para você fazer uma rede de água para irrigação. Simplesmente para você drenar a água, estancar a água de um reservatório e também transferir para uma caixa da água ou também para fazer uma irrigação sem alta pressão. Bom, vamos lá. Falei um pouco da bomba, agora eu vou falar um pouco também da tubulação. O sistema de tubulação que eu vou montar aqui é um sistema simplificado. O objetivo aqui é puxar a água do reservatório, que depois mais para frente no vídeo vou demonstrar ela funcionando também, que é aqui onde a água entra na bomba. E aqui pela saída da bomba nós vamos ter um sistema simplificado, onde vai ter um suspiro para estancar o ar, que impede da bomba funcionar. E também aqui a água vai sair direto, que no meu caso eu vou utilizar para regar plantas, por exemplo. Ou no vídeo aqui eu vou utilizar para fazer o próprio retorno no reservatório, onde eu vou estar fazendo a montagem dessa bomba. Eu vou deixar essa bomba montada para ser exposta na nossa loja, então ela vai puxar a água de um tambor e no mesmo tambor vai haver o retorno da água. Porém, eu vou mostrar aqui, só a título de esclarecimento, que por exemplo, se você for montar uma bomba dessa para uma caixa d'água, na hora que você desligar a bomba vai haver o retorno natural da água. E para que essa água não escoa e entre ar de novo no sistema, então aí vai precisar de dois complementos que não vai estar nesse vídeo, mas que eu estou explicando aqui agora. E aí é só fazer uma extensão da parte da saída da água, onde você vai colocar essa válvula anti-refluxo que vai impedir o retorno da água. E também para fazer manutenções ou quando for necessário, é uma opção também você colocar um registro que impede totalmente a passagem da água. Então aqui há alguns complementos que você pode estar utilizando em outro sistema de tubulação. O sistema que eu vou montar aqui não vai utilizar essas duas conexões, porque no nosso caso não é necessário controlar esse retorno da água. Bom, falando um pouco aqui do que é necessário para fazer a montagem da rede de água. Essas conexões são conexões de tubo de PVC, da linha marrom de água fria, que encontra inclusive nas nossas lojas também, na nossa loja virtual, nós somos distribuidores da marca Amanco. Então nas nossas lojas você encontra essas conexões. Muito importante, qual diâmetro de conexão tem que ser utilizado na bomba? Cada bomba tem uma capacidade, e no próprio manual dela vai dizer qual é o diâmetro da tubulação. É muito importante nunca reduzir o diâmetro da tubulação. Talvez, possivelmente, aumentar, mas diminuir jamais. O ideal é que trabalha dentro da especificação da bomba. Por exemplo, esse modelo de bomba SHP-35, ele trabalha com entrada e saída de água de 1 polegada, ou 32 milímetros de diâmetro. Então toda a tubulação, desde válvula, adaptador, o próprio tubo, as conexões, fiz a manutenção, mantive o mesmo diâmetro de tubo em toda a rede. Bom, um outro detalhe muito importante, algumas dicas de utilização da bomba, principalmente de manutenção. A bomba periférica precisa ser instalada em um lugar que seja abrigado do tempo. Então não é indicado que ela fique sob sol, chuva, as intempéries naturais. Então é necessário fazer uma casinha ou alguma coisa assim. Agora é importante também que haja ventilação natural. Uma ventilação natural adequada. Então aqui é onde há a saída de ar quente do motor. Aqui é um motor elétrico, por natureza ele vai esquentar, e a ventoinha vai então expulsar o ar quente. Então é necessário que haja ventilação para fazer a refrigeração do motor, porque senão pode haver um superaquecimento. Então essas são algumas dicas básicas de instalação. Manter o diâmetro da tubulação e instalar a bomba em algum lugar bem ventilado. Também é muito importante instalar a bomba em uma base bem firme, porque pode haver vibração. Então é interessante que essa bomba seja instalada em uma base de madeira, ou em alguma base que seja bastante firme. Bom, agora daqui para frente, eu gostaria de pedir para você acompanhar no decorrer do vídeo, nós vamos fazer agora a montagem da tubulação. Bom, primeiramente eu vou fazer a montagem da rede que vai fazer a sucção da água. Aqui eu tenho um reservatório, um tanque, na qual a gente vai fazer, usar como reservatório de água, e agora a gente vai fazer a parte de sucção da água. Bom, eu tenho aqui várias conexões, eu vou fazendo a montagem e vou estar explicando também. Essa aqui é uma válvula de retenção, e uma válvula também que impede que folhas, e outros objetos entre na rede. Então ela tem aqui uma espécie de telinha, um filtro, por assim dizer, e aqui o sistema antirrefluxo, que impede que a água retorne. Bom, é muito importante que essa válvula de retenção, principalmente, ela seja maior ou igual ao diâmetro da tubulação. Porque se ela for menor, ela não vai liberar a passagem de água suficiente para a bomba. Então aí você pode ter um problema. Então, essa válvula de retenção é de uma polegada, assim como toda a tubulação. Como eu estou utilizando um tubo de PVC liso, soldado, eu preciso então de um adaptador, porque a válvula é aqui, ela é rosqueável. Então eu vou fazer aqui, passar a fita veda rosca, da marca Furlon, que você também encontra nas nossas lojas, inclusive também na nossa loja virtual. Então aqui eu estou fazendo a montagem. Depois eu vou mostrar também, na instalação desse recalque, que a válvula tem uma distância, ela tem uma distância ideal para ficar entre o fundo do reservatório até a distância onde vai ficar a válvula, porque ela não pode ficar encostada no fundo, né? E também, se ela ficar muito alta, você pode acabar desperdiçando. Bom, aqui eu vou fazer então o rosqueamento do adaptador. Ficou bem firme aqui. Agora eu vou instalar o tubo. O lixinho. Ah, tem uma lixa aqui embaixo. Para encaixar mais facilmente e a cola também pegar bem. Passar aqui um pouquinho de cola na conexão por dentro. E fazer aqui a montagem do tubo. Esse tubo aqui, vocês podem ter notado que ele já está cortado no comprimento. Nesse caso eu já fiz a medida, já tirei a medida, de acordo com o tubo que, com o reservatório que eu vou utilizar. Então para o tamanho da bomba e a base onde ela vai ficar, o ideal é que seja, nesse meu caso, nesse comprimento aqui. Então você ajusta no local onde você vai instalar o comprimento do recalque. O ideal é que ele não seja tão comprido. Eu acredito que aí dentro de um metro e meio, dois metros no máximo de recalque. Bom, agora eu preciso fazer a instalação da curva que vai fazer o ângulo de entrada na bomba. Muito importante, talvez uma das dicas mais importantes da instalação da bomba. É muito importante usar o mínimo possível de conexão. Porque quanto menos conexão tiver, menos risco de vazamento e entrada de ar na rede tem. E também, onde há curvas, onde há ângulo, o ideal é que se use curvas, porque ela tem um ângulo suave. Então ela vai interferir menos na pressão e no desempenho da bomba. Se você utiliza o joelho, que tem um ângulo mais seco e é mais curta, vai acabar interferindo no rendimento da bomba, na quantidade de água, pressão, enfim. Então é muito importante que você utilize curvas e não joelho nessas conexões. Então a mesma coisa, vou fazer a instalação aqui. Passar a cola na borda da curva. Lembrando que dessa bomba que eu estou utilizando, é tudo de 1 polegada ou 32 milímetros de diâmetro. Pronto. Tem que esperar agora fazer o tempo de secagem. Bom, dando andamento na conexão, é muito importante que aqui onde está a bomba, tanto na entrada como na saída, é muito importante que haja válvulas, união, melhor dizendo. União. O que é união? União é uma conexão que você pode montar e desmontar a hora que você precisar. A hora que você precisar. Então, por exemplo, é muito importante que haja uma conexão aqui nessa parte, para se em algum momento eu precisar remover essa tubulação e remover a bomba do lugar. Então eu não preciso ficar necessariamente transportando a bomba com toda a tubulação. Eu consigo fazer uma emenda rápida aqui. E aqui também, depois vocês vão ver que vai ter uma outra emenda rápida. Então, é essa emenda que eu vou acoplar agora na conexão que nós estávamos montando aqui. Então, é a mesma coisa. Vou passar a cola de PVC aqui nessa parte. E também passar a cola de PVC aqui na união. E para emendar as duas conexões, já que elas são do mesmo diâmetro, eu preciso de uma emenda. Então, com o próprio tubo de PVC, eu cortei alguns pedacinhos para fazer como emenda. Então, aqui eu faço a montagem da peça. Vou usar um martelinho para encaixar mais fácil. Bom, aqui desse lado também, da válvula agora. E a válvula já está montada, então, no tubo de PVC. Agora, o próximo passo é fazer a montagem, a emenda da válvula no adaptador que vai aqui na bomba. Primeiro, antes disso, eu preciso ver a distância aqui, né? Para ver o tamanho desse prolongador. Se precisa ser mais curto ou mais longo, de acordo com a distância do reservatório. Nesse meu caso, esse tamanho de emenda aqui é o suficiente. Então, a mesma coisa. Passar a cola nas conexões e colocar a emenda. Passar a cola nas conexões e colocar a cola nas conexões. Bom, esse primeiro sistema, então, ele já está montado, completo. Agora, eu vou desrosquear aqui para poder fazer a conexão dessa primeira parte aqui no recalque da bomba. Então, para isso, a mesma coisa. Aqui já não é cola, já é rosca. Então, ao invés de cola, eu vou fazer a união por meio da rosca e vedar a rosca com a fita veda rosca. Bom, para facilitar a instalação, primeiro eu vou instalar a peça aqui na bomba, apertando com a mão mesmo. Apertar bem até onde for necessário. Pronto. Então, a primeira etapa da montagem da tubulação na bomba está completa. Montei aqui o sistema de sucção com uma válvula de retenção e também um filtro para impedir folha, pedra e outros resíduos entrem na tubulação. A tubulação de acordo com o comprimento daqui da minha necessidade. Aqui uma curva e não o joelho para ficar mais suave. E aqui uma luva, então, uma, perdão, uma união para fazer a montagem e desmontagem rápida desse equipamento. Então, aqui, como vocês podem ver, a bomba vai estar aqui, por exemplo, numa situação que eu vou usar. Eu só venho, faço aqui, rosqueio aqui a luva de união. Não é preciso passar a fita veda rosca na válvula de união porque ela tem um anel de vedação. Então, aperto bem, pronto. A primeira parte da bomba periférica já está montada. Na próxima etapa, nós vamos montar o sistema de saída de água. Bom, agora nós vamos fazer, então, a montagem do restante da tubulação, que nós fizemos agora no outro vídeo, a de entrada. Agora nós vamos fazer a de saída de água. Vocês vão acompanhando aí passo a passo. Mesma coisa. Aqui é rosqueável, a tubulação é soldável, então eu preciso de um adaptador. Já passei aqui a fita veda rosca. Vou já colocar esse adaptador rosqueando sempre bem até o final, para não dar vazamento. Mesma coisa, aqui nós utilizamos uma válvula, uma luva, uma união roscável, para fazer a desmontagem dessa parte. E também vou utilizar uma aqui para fazer a desmontagem dessa rede de saída, se necessário. Você pode montar sem a união roscável? Pode. Mas toda vez que você precisar tirar a bomba do sistema, você vai ter que levar toda a tubulação junto, ou cortar o tubo. Então, para não perder o serviço e ficar muito mais fácil a manutenção, você coloca essas uniões roscáveis. Então, nós vamos utilizar aqui também um pedacinho de cano para fazer a emenda. Vou passar aqui a cola de PVC, nessa parte, e também passar aqui no adaptador. Bom, está utilizando aqui um pedacinho de cano para fazer essa emenda. Bater bem levinho aqui, porque já está na bomba, só para encaixar. Vou colocar aqui agora a válvula de a união roscável. Aí está o segredo da bomba também. Nesse sistema de tubulação, nós vamos fazer um respiro. Uma peça, mais ou menos nesse formato aqui, que vocês vão acompanhar, com esse joelho. Qual que é o objetivo desse respiro? Todo sistema de hidráulico, ele não pode conter bolhas de ar dentro dele, porque a bolha de ar impede a passagem da água, dificulta o acionamento da bomba. Então, nós precisamos de um sistema em que o ar saia, e também que você coloque a água por gravidade, e a pressão da água elimine todo o ar que há dentro da tubulação. Porque essa bomba aqui, em outras experiências, e como consta no manual também, com o ar ela não vai fazer, ela não vai funcionar, ela não vai puxar a água de dentro do reservatório. Então, aqui eu estou utilizando um T, que vai fazer o respiro aqui, e depois continuar com a saída. Então, acompanhem como que é a montagem dessa tubulação também. Não é a mesma coisa, é bem simples. Preciso fazer a emenda aqui com um pedaço de tubo de PVC. Passando aqui cola para fazer a vedação e a fixação da peça. Nesse momento, você escolhe para onde, para qual lado você vai querer o suspiro, de acordo com o seu projeto. No nosso caso aqui, eu vou colocar ele lateral, porque a saída da água vai ter a função de retornar para esse reservatório. Porque, como eu disse, eu vou fazer um ciclo. Então, aqui eu vou instalar ela nessa posição, para então fazer a alimentação da água, ou a saída de ar aqui pela lateral. Mas aqui, nesse momento, você já consegue, então, regular para qual posição vai ser melhor o seu suspiro. Bom, nesse caso, eu vou colocar um tubo um pouquinho mais comprido, né? Para depois instalar aqui o joelho, que vai fazer essa mesma função que nós estamos aqui passando para vocês. Mas aí você regula no comprimento, na posição que for mais adequado. Esse joelho aqui, ele é roscável, e esse tubo é soldado. Então, a mesma coisa, tem que colocar um adaptador. Existem alguns modelos de conexões de joelho, em que um lado é rosca e o outro lado é cola. Mas aqui eu estou utilizando esse modelo que são os dois lados rosca. Bom, fiz aqui a junção desse joelho, né? Dentro, junto com esse adaptador. E quando eu for ligar a bomba, eu preciso fechar aqui, para não sair água. Obviamente. Então, depois vocês vão ver. Eu vou colocar água por aqui, para estancar o ar do sistema. E depois eu utilizo um plug, né? Roscável, na mesma medida, para estancar, para eu fazer, então, o acionamento da bomba. Então, eu vou usar o suspiro, abro, coloco água. Depois, é necessário fechar ele, senão, vai ser um ponto de saída de água. Bom, agora aqui falta pouco para a gente finalizar esse sistema na qual nós estamos montando, né? Agora aqui, como eu vou fazer o retorno dentro do próprio reservatório, desse tambor, então, eu vou colocar uma curva, medir aqui e fazer o retorno. Acompanhe os próximos passos. Bom, pessoal, conforme eu estava dizendo, finalizei aqui a montagem da tubulação, tinha parado aqui nessa curva. Para o meu sistema, eu vou montar um retorno, que é para demonstração. Aí, no seu caso, você pode colocar um espigão aqui, para conectar uma mangueira, continuar com a tubulação para uma caixa d'água, enfim. Daqui para frente, vai da necessidade. Uma coisa muito importante, lembra que eu falei sobre o suspiro, da parte de tirar o ar que há na tubulação? Pois bem, aqui o suspiro está aberto. Eu já fiz aqui a inserção da água necessária. E existe essa porca aqui embaixo de latão, que ela tem uma conexão em fenda. O que é necessário fazer? Qual é o passo a passo? Para tirar o ar da tubulação. Uma vez montado tudo, abra essa porca, até uma quantidade em que passa, que sai ar aqui, você vai perceber na hora que eu colocar água. tira o tampão daqui do suspiro e começa a colocar água. Vai colocando água, você vai perceber que aqui vai começar a sair bolha de ar, conforme mostrado no vídeo. E aí você deixa aberto, até parar de borbulhar. Você vai notar que a partir do momento, você vai completando água, completando água, vai chegar o momento em que todo o ar da tubulação vai ter saído. Como que você sabe que todo o ar saiu? Vai parar de borbulhar. vai sair então só água. A partir desse momento, foi tirado todo o ar de dentro da tubulação. Você vem então e fecha, aperta toda essa porca completamente. Vai cessar aqui então todo o vazamento, que havia ali porque estava saindo água. Fechou aqui? Você vem, fecha aqui o suspiro, e a bomba provavelmente vai estar pronta para uso. Agora eu vou fazer a ligação da parte elétrica, para ver o seu funcionamento. Confira. É isso aí pessoal, bomba periférica, um equipamento de excelente resultado, excelente rendimento, muito útil para chácara, ou até mesmo para casa, para esvaziar uma piscina, drenar uma água, também reaproveitar a água. Então esse aqui é um tipo de equipamento, fácil de encontrar, na nossa loja você encontra, com uma condição de pagamento, bem favorável, bastante boa, um produto de excelente qualidade, como você pode perceber, tem um baixíssimo nível de ruído, e também um nível muito baixo, de consumo de energia elétrica. Na configuração padrão desse equipamento, dependendo a altura manométrica, da sucção, e também a distância na qual a água vai sair, ela tem um rendimento médio, de soltar próximo de 1.000 a 1.400 litros por hora de água. Então é uma bombinha bem bacana, fácil de operar, muito fácil de instalar com esse passo a passo. Espero que eu possa ter te ajudado, e muito obrigado por me assistir mais um vídeo, e até o próximo vídeo de dicas, e orientações sobre montagem de máquinas, e equipamento, que somente na LC Ferragens você encontra. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho